oi gente lembra de mim a isa do canal é hoje eu vou embora olha minha mala super oi acharam bonita olha meu grande segurado na porta com uma bolsa e meu pai está aqui pessoal oi gente tudo bem e aí amor está feliz você gostou do seu fim de semana eu gostei só que ó você não falou pra eles que você cortou o cabelo aqui em casa é o pai cortou o cabelo hoje estava muito grande estava feio o pai quis colatar hoje assim né amor então pessoal vou mostrar algumas coisas para você aqui no meu quarto oi meu mojico nós vamos dar um passeio é curtir oi 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 então pessoal o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado e que tiverem gostado deixe seu gostei tá dá tchau aqui boneca tchauzinho tchau para todo mundo tchau pessoal o vídeo foi hoje o vídeo foi hoje muito muito